Fala, galera alvinegra! Tá começando mais um Vozão TV. E o programa de hoje tá sensacional. Tem mais um pouquinho da resenha que o humorista LC Galeto fez com os nossos atletas. O Vozão TV bateu um papo com o presidente do Conselho Deliberativo, Humberto Aragão. E teve também o desafio da piada ruim com Rafa Costa e Ricardinho Tá Imperdível. Tudo isso e muito mais você confere agora no Vozão TV, aqui no Premiere. Pedro, quem? Ô, piada beijo, já ouviu as mil vezes essa. Essa aí, desde que eu entendi o que era uma piada, eu tô escutando. O meio é bom mesmo, aquele que você considera ideal, é aquele que abre espaço pros atacantes chegarem. Não, o meio é bom mesmo, é aquele que mete bem a bola. Você ali, supondo que em uma situação, você tá no meio de campo ali, querendo passar a bola pra alguém. Quem é melhor pra você tocar ali na hora do... pra fazer uma tabela? Ele tá de brincadeira. Ele vai pensar, ele vai pensar. É, você incomoda muito com o goleiro ser tocado na pequena área na hora desse campeão? Cara, dependendo da situação, acaba incomodando, né? Porque a gente sabe que, hoje em dia, os adversários usam algumas artimanhas. Se ele acabar tocando no goleiro ali antes da área, o goleiro possa se movimentar, acaba atrapalhando. Por exemplo, no último jogo, você foi muito tocado na sua pequena área? Não, não, agora que eu tô começando a entender a entrevista aqui. Não, não, essa pequena área aí eu nunca fui tocado por ninguém, nunca você. Nem em jogo, nem na minha vida particular. Vamos acreditar, e debaixo dos três palcos, quem é melhor, você ou Lava? Não, debaixo dos três palcos não, é só um... Tô vendo aqui... Debaixo de um, né? É um travessão e duas traves, normal. Então a gente trabalha pra que a gente seja o melhor. Tá saindo aqui, viu? É lógico que tem muitos goleiros capacitados, principalmente aqui no Ceará, mas a gente trabalha pra que a gente possa desempenhar da melhor maneira o nosso trabalho. Quem te deixa mais seguro ali no segundo palco, no sinal de descantão? Não, ninguém. A gente tem um sistema de marcação que é individual. Então a gente, cada um toma conta do seu setor, e o meu setor é não deixar o adversário fazer gol. Agora eu vou fazer uma pergunta, que uma vez eu fiz pra um gol dele, que foi de seleção brasileira, que eu quase apanho. Acabou, Jéssica. Você quer apanhar hoje, né? Qual o pior jeito de levar gol? É quando o cara mete de bico, ele dá de ladinho, entre as pernas? Todo gol que você toma é ruim. Não importa se é de bico, se é colocado, se é contra, se é por mérito do adversário. Nós goleiros, nós temos... Nossa meta individual que é não tomar gol. Então quando a gente acaba tomando gol, nada é bom pra gente. Beleza, eu não apanhei, tô no lucro. O lateral é difícil fazer esse movimento constante de ir e vir, vai e volta, né? Ainda tem que chegar... Quando chega na linha de fundo, ainda tem que levantar, né, macho? É difícil, é difícil. Então, como normalmente acontece, o lateral sempre, perto do final da carreira, vira meio de campo. Mas a gente procura se cuidar o máximo possível pra que a gente consiga fazer isso nos 90 minutos. E depois de uns 80 minutos, tu consegue levantar direitinho, se for na linha? Cara, é meio ficar... A perna, não vou mentir não, a perna pesa. Até próprio, no fim do jogo, agora no último jogo, eu fui bater uns escanteios, a perna já tava pesada. Por isso que a gente tem que descantar, se alimentar bem. Pra que, como você falou, nesses últimos minutos a perna tenha gente inteirinho. E o lateral moderno, ele sobe, né? Mas tem que estar sempre preocupado também pra ali atrás ninguém passar, né? Com certeza. Passar ali atrás é complicado. É, de repente... Tem que, primeiramente, defender ali atrás, não tomar gols. E a segunda opção, claro, que é atacar, fazer que a bola chegue no magnata. Pra que ele consiga fazer mais gols pelo Ceará, né? Espero que a gente consiga esse título, ele possa fazer mais gols. E eu consiga ficar no Ceará por mais muito tempo. E quando você sobe, quem é que fica ali na sua retaguarda? O Richard, o Raul. Né, são... Quer dizer que o Rio Proteção ali atrás... Ah, a proteção ali atrás é o Richard e o Raul, né? É, o Richard e o Raul. Não tinha um mais bonito, não, pra ficar ali atrás? Rapaz, não tem, não. O jogador é feio mesmo. Fala, galera. Eu assisto o Vozão TV e assisto você também. Você sabe o que é o Conselho Deliberativo do Ceará? Já se perguntou como é que faz pra se tornar um conselheiro? É para esclarecer essas e outras dúvidas que o Vozão TV veio conversar com Humberto Aragão, presidente do Conselho Deliberativo do Ceará. Aragão, prazer receber você aqui no Vozão TV. E primeiramente eu queria que você explicasse o que é o Conselho Deliberativo. Em primeiro lugar, quero parabenizar o programa de vocês. Tenho visto alguns e tenho gostado bastante. Acho que toda a torcida, em nome de todos os conselheiros, a gente quer parabenizar todos vocês que publicam, que participam, que fazem esse programa. Bem, o Conselho Deliberativo do Clube é o órgão máximo. A gente, assim, atua como o órgão que faz as leis e que exige o cumprimento dessas leis. Essas leis são feitas através do estatuto, inclusive, quando nós assumimos, o nosso estatuto estava bastante, digamos assim, atrasado, até caducado, e nós reformulamos, criamos uma comissão estatutária e reformulamos o estatuto. Ele passou a ser um estatuto moderno, por um grande jurista chamado doutor Álvaro Romero Filho, um dos maiores juristas que teve no Brasil, que teve direito esportivo. Foi o doutor Álvaro que fez o estatuto do Santos Futebol Clube, do São Paulo. Então, o nosso estatuto é um estatuto moderno e atuante. E a gente cobra que essas leis que estão estabelecidas no estatuto sejam cumpridas. A gente cobra a transparência da diretoria executiva e ajudamos também. A gente cobra, mas também a gente tem o outro lado do conselho, que é ajudar. Hoje, o Conselho Deliberativo do Ceará é constituído por 270 conselheiros, adplentes, onde a gente tem uma união muito grande e nós preservamos essa união com reuniões, com vários eventos, promoções e ajudando a diretoria executiva. O Conselho Deliberativo, toda última sexta-feira do mês, faz o almoço do Conselho. Qual a finalidade desse almoço e sempre tem um homenageado? Como é que vocês chegam a escolher esses homenageados? Foi até bom você me fazer essa pergunta sobre esse almoço que é feito mensalmente, geralmente nas últimas sexta-feira do mês, onde nós resgatamos, nós homenageamos aquelas pessoas, atletas, ex-dirigentes, pessoas que foram importantes aqui para o Ceará. A gente homenagear e dizer para eles uma forma de agradecimento, de reconhecimento e essas pessoas, elas se sentem muito honradas em participar e nós também honrados em homenageá-los. Então, a gente espera que esses almoços, ele é muito concorrido, vai pessoal da imprensa, não é uma reunião oficial, ela é oficiosa. E com isso a gente tem feito muitos movimentos, agrega muito e a gente convida vocês do TV Volzão para sexta-feira estar lá presente com a gente. Aragão, como é que o Conselho consegue ajudar diretamente o Ceará, como clube, como um todo e no futebol também? Quais são as atividades que vocês exercem que justifiquem existir o Conselho para ajudar o time? Bem, nós ajudamos com, o nome diz Conselho, né? A gente, quando o presidente tem alguma dificuldade, administrativa, financeira, de uma forma ou outra, ele solicita a nossa colaboração e a gente está prontamente, não só para cobrar o que consta no estatuto, mas também para dar a nossa contribuição efetiva, tanto moral como financeiramente, quando precisa a gente sempre atua. E, Aragão, o que é mais debatido na reunião de vocês entre o Conselho? Você falou que tem mais de 200 conselheiros. Existe um grupo menor para poder definir as coisas, né? É, o Conselho elege o presidente da diretoria executiva, tá? E quem elege o presidente do Conselho são os sócios proprietários do clube. Hoje nós temos uma faixa de 4 mil e alguma coisa aí de 500 sócios proprietários do clube. Esse sócio proprietário elege o presidente do Conselho. E o presidente do Conselho é eleito e, junto com ele, é eleito os conselheiros, que nós chamamos conselheiros eleitos, que somos nós os 370, tá? E nós é que, na época das eleições, quando venceu o mandato do presidente, nós alegemos o presidente da diretoria executiva. E, Aragão, como que um torcedor pode se tornar conselheiro? Se eu chegar a César, agora eu quero ser conselheiro. O que é que eu tenho que fazer até chegar aqui no Conselho? Essa pergunta é muito me feita nos estádios. Em primeiro lugar, se um torcedor, para ele ser um conselheiro, primeiro ele tem que comprar uma ação do clube para ser sócio proprietário. O que custa? Hoje uma ação deve estar custando aí na faixa de uns 2 mil reais. Ele sendo sócio proprietário do clube, depois de dois anos de sócio proprietário, ele pode solicitar ao Conselho Deliberativo para ser conselheiro. Ele faz um requerimento e o Conselho, dentro de uma reunião, ele decide se aquele sócio proprietário irá participar ou não do Conselho Deliberativo. Sendo votado e ele sendo aprovado, ele passa a ser conselheiro, mas ele tem que ter dois anos como sócio proprietário. E o Conselho, ele gera alguma renda para o Ceará? Nós temos uma carteira dentro do Somais, que é a empresa que administra o sócio torcedor. Todo conselheiro tem uma contribuição mensal porque ele passa a ser sócio diamante do clube. Além dele ser seu conselheiro, dentro do Somais ele tem essa honraria de ser sócio diamante. Os clubes, talvez o único, a gente não sabe, que não passam de dívida trabalhista. Isso é muito incomum no futebol. É, mas nós fizemos esse trabalho. Eu agradeço aqui uma pessoa chamada Jossélio, que é um diretor nosso. E esse Jossélio, ele foi importantíssimo nessa caminhada da gente resolver esses problemas trabalhistas. É tanto que você hoje está com essa blusa linda patrocinada pela Caixa Econômica. A Caixa Econômica, para ser patrocinadora do Ceará, pediu toda a documentação municipal, todos os tributos e nada consta dos órgãos municipal, estadual e federal. Hoje é o clube totalmente sanado, com todas as certidões negativas em dia e com prestígio em todo o território brasileiro. Aragão, eu agradeço por você explicar como funciona o Conselho Deliberativo e desde já sou muito grato por tudo que vocês fazem por o Ceará Melhor. Não tem nada que agradecer, isso é nosso dever. Quando a gente assumiu aqui a presidência do Conselho, a gente tinha esse propósito de resgatar esse Conselho. Eu acho que essa nossa sala aqui do Conselho talvez seja a sala mais bonita do clube, mas isso aqui foi com muito trabalho. Nós tivemos aqui também várias ajudas de vários conselheiros de fazer esse Centro Cultural, que é a coisa mais linda que tem dentro do clube. Então isso aí é uma obrigação nossa e eu não tenho nada que agradecer. E vai começar o desafio da piada ruim. De um lado o nosso atacante ninja Rafael Costa, e do outro o nosso maestro Ricardinho. E quem começa o jogo? Pedra, papel, tesoura. Começa a reunir. O cara chegou no restaurante e pediu um refrigerante, a garçonete, lata, ele... Uau, uau. Mãe, já sabia essa. Você não sabe interpretar essa piada. Você conhece a piada do pônei? Não. Pô, nem eu. Riu, 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 riu. 1 a 0 pra mim. Qual a cidade do Brasil que nunca sofreu problema com arbitragem? Não sei. Juiz de fora. Boa, boa. Eu não ri não. Eu não ri não, viu? Agora minha vez. Por que colocaram uma cama elástica no polo norte? Que eu fosse pular. Vem. Vai rir não? O que o tomate foi fazer no banco? Tirar o extrato. Agora eu vou rir pra você. Por que a mulher do Incrível Rook se divorciou dele? Não sei. Sabe? Porque ela queria um homem mais duro. Maduro. Ela era verde. Tá rindo. Tá riu, olha lá. Dois não passou, não. Você não leu? Dois não serve pra mim. Você não leu. Não passou, não. Não, não. Quando você lê. Para que serve óculos verde. Óculos verde. Para onde o... Não. Não sei, cara. O cara veio de perto. Boa, boa. Cara, 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 cara. Qual o técnico que não usa um carro palio? Boa, Ricardinha. Foi boa essa, né? Pode rir. Foi boa ou não? Rir então. Qual o nome do peixe que caiu do décimo andar? Ah, atum. Boa, boa. Não ri não. Sabe qual é o rei do queijo? Rei do queijo? Isso é boa. Queijão. Queijão, boa, né? O que é um cantor na biblioteca? O que é um cantor na biblioteca? Cantor Leary. John Lennon. Ah, beleza. Pô. Mas a minha era melhor. Você conhece a piada do fotógrafo? Piada do fotógrafo? Ganha meus pontos, hein? Te dou um ponto. O estado de zero te dou um ponto se conseguir essa. Sabe por quê? Porque ele nunca revelou. Hã? 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 Todas as frutas foram acampar na serra. Menos uma mão... Sabe por quê? Menos uma mão foi pra serra. Por quê? A minha mão não deixou? Ele foi papai. Boa, 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 boa. O pico mais alto do mundo é o Everest. E qual o pico mais gelado? Pico G. Não. Picolé? Hã? Hã? Qual carro que avisa que vai chover? Tem pra... Celta Preto. Deu risadinho, hein? Mostrou os dentes ali. Falei, você não riu na cabeça, já estou na cabeça. O que o cavalo vai fazer no orelhão? Tá rindo já. O que o cavalo vai fazer? Pocató, 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 pocató. Passaram um trote. Qual caminhão pode voar? Qual caminhão pode voar? Caminhão pode voar? Caminhão pipa. Como se fala topless em chinês? Xenxu-chan. Por que na Argentina as vacas vivem olhando para o céu? Por que na Argentina as vacas vivem olhando para o céu? Por que... Não sei. Lá tem boi nos ares. Ah, olha que vaquinhas. Que vaquinhas, hein? Por que tinha três câmeras elásticas dentro do avião? Três câmeras elásticas dentro do avião? Isso é boa. Se eu já escutei, mas não lembro. Para os tripulantes. Compre produtos oficiais em uma das seis lojas Sou Mais Ceará e colabore com o crescimento do seu time no coração. Jogador que já passou por grandes clubes do futebol brasileiro e com a experiência dele e do elenco que nós temos nós esperamos que o Ceará resolva os problemas de gols nessa competição, no Campeonato Brasileiro da Série B. Elton, agora oficialmente apresentado no Ceará, qual a expectativa para a Série B 2017? A expectativa é muito grande, né? A equipe do Ceará tem um elenco muito forte, um elenco muito qualificado. Como eu falei antes, a gente tem totais condições de buscar esse acesso. O Ceará é um clube grande, um clube que tem que voltar para a Série A o mais rápido possível. Então, eu, com a ajuda de todos aqui, todos os meus companheiros, a gente vai lutar bastante para que no final da Série B a gente possa estar comemorando esse acesso. Você falou ali na coletiva que foi o seu primeiro treino com bola, como foi a sua receptividade aqui com os atletas? Muito boa, muito boa mesmo. Eu já havia jogado com alguns jogadores daqui, outros já haviam jogado contra, mas o grupo maravilhoso. fui recebido muito bem. Acho que a gente tem um elenco muito forte, muito forte. Acho que essa união aí vai nos ajudar bastante, porque a Série B é um campeonato muito difícil e vai precisar de todos aí. Então, todo mundo tem que estar preparado, estar pronto para quando você ser chamado, dar conta do recado. Então, no final do ano, o acesso pode sair do sonho e estar na realidade, né? Sem dúvida. A gente sabe que é possível. A Série B é muito difícil, mas, como eu falei, nós temos um elenco muito qualificado. Vamos trabalhar firme, vamos trabalhar forte aí para dar essa alegria ao nosso torcedor. A gente deseja muito sucesso para você, boas-vindas e que você faça muito gol lá na frente, que é o que a gente precisa. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos trabalhar firme e forte aí para poder ajudar a equipe do Ceará. Cheguei agora aqui para o segundo semestre, para o Campeonato Brasileiro. Lógico, pensando junto com meus companheiros e buscas o nosso objetivo até o final do ano. Independente de jogar titular ou não, vou brigar pelo meu espaço aí e me preparar para quando surgir a oportunidade de entrar na equipe e não sair mais, agarrar essa oportunidade da melhor maneira possível. Fernando, após quase quatro anos de volta ao Ceará, qual a expectativa para esse ano de 2017? Muito boa. O Ceará está formando uma grande equipe, então estamos concentrados aí para fazer um bom campeonato aí e levar o Vozão para a primeira divisão. As suas passagens aqui foram muito boas. Você espera repeti-las? É, com muito trabalho. Acho que respeitando, lógico, todos os goleiros que estão aqui, mas vim para ajudar, vim para ser mais um guerreiro aí, para a gente conquistar o nosso objetivo, que independente de quem esteja jogando, acho que o mais importante é o clube. O acesso pode sair do papel e está na realidade? É o que mais nós esperamos, né? Acho que a gente tem grandes chances, temos uma grande equipe, uma grande torcida, então acho que são coisas que nos destacam das outras equipes. A expectativa é a melhor possível. O foco de todo mundo, acredito, é subir para a primeira divisão, então vamos todos juntos, os atletas, a comissão e a torcida aí, que a gente consiga esse objetivo, que é botar a elite do futebol brasileiro. O que o Ceará Esporting Clube já teve foi de encontro à morada do pai. Desejamos o nosso profundo pesar e gratidão por tudo que Alexandre Nepomucino fez pelo nosso querido Alvinico. No meu time velho, eu não abandono nunca. No Ceará, eu nasci ali e vou morrer ali com aquela bandeira alvinico. Eu, para mim, eu posso dizer que sou uma pessoa, sou muito feliz. Fui e continuo sendo feliz, porque fui porque joguei no clube, no clube, que eu sempre amei, desde criança, enquanto não amando hoje, e sou o único que eu joguei. E eu aprendi a amar o Ceará ali desde menino, que a família Alvinico é uma família grande, forte e bonita.